Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao novo vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a abertura para a coleta de dados econômicos financeiros da Anatel. Provavelmente você já recebeu esse e-mail faz alguns dias, eu recebi ele aqui no dia 15 de abril, mas a abertura de fato desse envio é agora na data que você está vendo esse vídeo, que é dia 1 de 5 de 2024. Essa é a data de abertura do envio dos dados econômicos financeiros das empresas de pequeno porte que se enquadra em 99% dos provedores. Referente ao segundo semestre de 2023, que é dividido por semestre e dentro dos arquivos as informações são trimestrais. Então essa abertura que conforme eles falam vai estar ocorrendo provavelmente hoje, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, e permanecerá aberta por todo o mês de maio. Então em breve o sistema de coleta iria enviar e-mail a todos informando a data precisa. Mas por que eles enviaram esse e-mail, pessoal? Isso aqui é o motivo até de eu estar gravando esse vídeo, que é o seguinte, eles estão chamando a atenção porque os valores auferidos nesse período, que não fazem parte com o serviço de telecomunicações, também devem ser informados. Então isso daqui é um esclarecimento aí do que deve ser informado no coleta de dados referente às informações econômico-financeiras. Então até então a gente informava apenas as informações que eram referentes a serviço de telecom. Então um exemplo, o cliente emitiu nota de telecom. Então a gente informava ali o serviço de telecom. A partir desse momento não, eles estão dizendo que se você, sei lá, sua empresa fatura outro tipo de serviço, que não se enquadra com o telecom, mas está dentro do faturamento da sua empresa. Então você deve informar lá no campo, usando o campo outros, dentro do campo de serviço, você deve preencher como outros e informar lá cada uma dessas receitas. Seja a receita, CAPEX ou demais valores aí. Então ele fala que não apenas o serviço diretamente de telecomunicações. E aí tem o manual também, que esclarece aí, ele já deixa um link aqui para o manual. Tem aqui também o manual de coleta de dados, tem o manual para fazer o cadastro no sistema. E também aqui dentro do manual você consegue baixar ali o exemplo do arquivo. Beleza? Aqui é o link do coleta de dados aí. Então, para você que é membro aqui do canal, vou fazer um vídeo atualizado sobre esse assunto de dados e economia financeira, detalhando essa questão do outros aqui, né? O que é esse campo de serviço? O que é esse valor outros? O que você vai colocar lá? O que você não deve colocar? Beleza? Nos próximos dias aí já deve estar saindo esse vídeo aí no ar para quem é membro. Talvez até junto já com esse vídeo aí. Se saiu junto já vai estar aí na descrição do vídeo também. Beleza? E também aproveitar que a gente está falando de Anatel, pessoal. Eu fiz um calendário bem legal que está aí à disposição para vocês. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo para você lembrar dessas coletas de dados. Então, assim, eu sei que é difícil, né? A gente lembrar de todas essas coletas. Então, eu fiz aí um calendário que é dentro do Google Agenda. Onde vocês conseguem ver, deixa eu mudar aqui para o mês todo. Então, olha só que legal esse calendário. É um calendário só de Anatel que você pode adicionar na sua agenda. E aí você, a gente coloca algumas informações aqui do coleta de dados. Então, exemplo, aqui em abril a gente tem aqui um lembrete do coleta de dados, né? Então, ele abriu aqui no dia 5 para lembrar que já está disponível para você enviar. No dia 10, ele já manda lá, ó, atenção, fim do prazo, tá? E você pode ser notificado daqui por e-mail, né? Ele avisa por e-mail 10 minutos antes, né? Você pode ajustar isso também aí dentro da sua agenda, tá? E aí, aqui ele avisa também no último dia, ó. Então, normalmente dia 15 costuma ser o último dia, né? Ele também manda um alerta para te lembrar. Então, você aí que é esquecido de enviar essas informações todo mês, esse calendário aqui pode te ajudar, tá? A gente também incluiu algumas informações aqui sobre anuidade, né? Do CFT, por exemplo, né? Porque tem gente que parcelou a anuidade do CFT. Então, tem um lembrete aqui sobre isso também nessa mesma agenda, né? E aqui a gente tem essa parte financeira, ó. Então, ó, dia 1º de maio, ó, 2º semestre do ano passado. Então, é o início dessa coleta, né? Porque aqui é o 2º semestre, tá? Conforme o e-mail aqui, ó, 2º semestre de 2023. Então, você tá enviando informações referentes ao 2º semestre. Então, nessa agenda, você vai ter toda essa informação, ó. Virou o mês de maio. Você tem ali, novamente no dia 5, já um novo lembrete aqui, né? Aqui, a gente já tem uma outra observação também que impacta na questão de Anatel, que é a NF.com também para verificar. Inclusive, em breve, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no canal. Enfim, aqui, novamente, falando sobre a coleta, aqui o fim do prazo, né? E aqui a gente tem aí, ó, quando está acabando o prazo, tá no meio da coleta ali, né? Quase no fim. E aqui, ó, o último dia de coleta, né? O fim do último dia aí da coleta financeira. Então, tem todas essas coletas, tem as coletas anuais também, né? Que você tem que fazer também, então, você também já vai ver isso, ó. Tem o NF.com aqui, ó, sobre a implementação nos prazos atuais, né? A gente já colocou aqui questão de obrigatoriedade, etc, né? Aqui em julho, ó, já vai entrar aí, ó, coleta financeira referente ao 1º semestre desse ano. Então, você tem aqui uma agendinha bem completa aí para te ajudar nessas questões, tá? Chega ali em setembro, acaba ali a coleta financeira. Depois, no começo do ano, né, ali em março, se eu não me engano, você tem fevereiro, né, aliás, né? Você tem ali a coleta anual, ó, então, você tem aqui já a coleta de infraestrutura também para te lembrar. Então, uma agenda aí que eu fiz, tanto para ajudar a nossa equipe aqui, né? Que a gente faz serviço de Anatel aí. Temos centenas de clientes já com esse serviço aí, com a gente. Inclusive, se você quiser, vou deixar o link aí da G3 Network, entre em contato, né? Faça aí um orçamento sem compromisso para a gente tirar das suas costas o envio dessas informações. Mas para você que tem tempo e quer se virar com isso daí, né? Tá aí, ó, mais uma utilidade aí, né? Uma agenda para te atualizar. Por exemplo, aqui, ó, atualização do cadastro de estação, que é algo que também tem que fazer anual. Lá em janeiro, se eu não me engano, a gente tem aqui a atualização do banco de dados, né? Do cadastro de quem é simples. Ah, aqui não tá aparecendo, né? Ah, tá aqui, ó. Não, cadastração... É, eu acho que tá faltando colocar. Já vou até arrumar isso daí. Mas é bom também, todo ano, atualizar as informações ali. Você que é um dispensado de outorga, né? Você tem que atualizar anualmente as informações da sua empresa lá. Confirir endereço, etc. E isso não tem ligação diretamente com a atualização de cadastro de estação, tá? Cadastro de estação é uma coisa e a atualização da empresa é outra também. É outra coisa também que muita gente deixa passar batido. Beleza, pessoal. Então é isso. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Para quem é membro do canal, meu muito obrigado. E o link aí vai estar, se já não estiver disponível, em breve vai estar disponível para você rever esse assunto de coleta de dados. Econômio Financeira. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!